Não vamos falar agora a respeito do senador Irineu Ort do PP do estado do Rio Grande do Sul que propôs uma emenda sobre aquele projeto da importação de arroz no país. O senador entende, até porque ele é do estado produtor e com certeza conversou com os especialistas de que esta importação pode ser danosa para o produtor gaúcho, para o produtor brasileiro e para o consumidor do país inteiro de uma maneira geral. Quem traz os destaques a respeito deste projeto do senador, desta emenda parlamentar é a repórter Graciela Caíno. Em meio à controvérsia sobre a importação do arroz, o senador Irineu Ort do PP Rio Grande do Sul protocolou nesta quinta-feira, 16, uma emenda à medida provisória 1217-2024. O senador questiona a necessidade de importar um milhão de toneladas de arroz autorizada pelo governo federal, criticando a política como precipitada e potencialmente prejudicial aos produtores locais. Segundo o senador Ort, a importação em grande escala pode desestimular a produção nacional e agravar a crise enfrentada pelos agricultores. Ele alega que a medida provisória cria concorrência desleal e pode levar a uma queda drástica dos preços, impactando negativamente os produtores que já sofrem com os efeitos das recentes chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Amigos do Canal do Boi, eu venho lhes falar da medida provisória sobre a questão do arroz que nós apresentamos justamente porque o governo autorizou a importação de uma grande quantidade de arroz que poderá impactar nos preços, especialmente dos produtores gaúchos, até porque o Rio Grande do Sul representa 70% do arroz produzido no país. E nós tínhamos já colhido em torno de 83%, 84% da safra já havia sido colhido antes do problema climático que aconteceu no Rio Grande do Sul. E com boas produtividades. Logo, o nosso estoque, a priori, ele é o suficiente para abastecer o mercado. Não vai haver desabastecimento, até porque em outros estados brasileiros, Santa Catarina e também no Boiás, houve boas produções e poderão, logicamente, ajudar nesse abastecimento. Então, o governo, com essa autorização, ele vai impactar no preço, sem sombra de dúvidas. E o aruzero, de um modo geral, nos últimos anos, teve sempre muita dificuldade nos preços dos seus produtos. E com o preço que o governo está anunciando, isso vai impactar. As mudanças propostas pelo senador incluem a realização de leilões públicos para importação de arroz, que só ocorreriam em casos comprovados de desabastecimento, respeitando os preços praticados no Rio Grande do Sul. O que nós sugerimos e já colocamos nessa medida provisória, é de que a importação só deverá ser feita quando efetivamente se constatar a falta do produto. E não é nesse momento. Esse momento é final de safra. Os estoques estão todos aí e a gente vai sentir a falta lá no final do ano de 2024, início de 2025. Se, então, a gente sentir que não vai ter o suficiente, que se libere as importações. Se fizer importação agora e reduzindo o preço ao consumidor, de repente pode ser importante para o consumidor, mas vai ser prejudicial ao produtor e a consequência vem logo em seguida. Na próxima safra vai cair a área plantada e o preço depois vai ser maior ainda. Então, acho que é importante que o governo fique sabendo e nós estamos trabalhando nisso a favor do agricultor. A nossa missão, como senador da República, entre outras coisas, é defender prioritariamente o agronegócio. Além disso, Orte apresentou outra emenda à medida provisória 1216-24, respondendo os eventos climáticos que devastaram a capacidade produtiva do Rio Grande do Sul. A proposta institui uma linha de crédito extraordinária destinada aos produtores rurais dos municípios que decretaram situação de emergência ou calamidade. A comissão mista de deputados e senadores deve ser instalada na próxima semana para analisar as MPs. O texto propõe a criação de uma linha de financiamento via BNDES com investimento total de 10 bilhões. As regras incluem um limite de até 25 milhões por produtor. Juros de até 3% ao ano e um prazo de pagamento de até 15 anos, incluindo 36 meses de carência. Nós estamos propondo um financiamento com recursos do BNDES para financiamento de débitos de novas máquinas de custeio no valor de 10 bilhões de reais, com carência de 3 anos e juros de 3% ao ano, por restante com subsídios do governo. Nós precisamos fazer isso para regularizar a situação daqueles produtores que tiveram prejuízos, tanto arruzeiros como ações de cultores, enfim, outras culturas que eventualmente tiveram prejuízo, para que as pessoas possam voltar à atividade normal, com empréstimo de longo prazo, com juros baixos, com carência razoável, até porque para se retomar a produção normal vai levar um tempo, no primeiro ano que nós vamos conseguir normalizar a produção nestas áreas. Então, o nosso propósito, a nossa preocupação também é com relação ao CREITO, não somente às outras questões ligadas à agricultura, mas neste momento o CREITO é fundamental, é importante e é a hora que o governo pode e deve ajudar os agricultores, subsidiando parte do juro nesses empréstimos. Hort também apresentou uma emenda para incluir as cooperativas de crédito entre as instituições aptas a realizar subvenções no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Ele argumenta que a participação das cooperativas, que possuem maior capilaridade no Estado, poderá aumentar a acessibilidade ao crédito para pequenos negócios. Nós lutamos, trabalhamos para que as cooperativas de crédito fossem incluídas na medida provisória que autoriza esses financiamentos. Hoje, a autorização é apenas no Banco do Brasil, na Caixa Federal, que são bancos oficiais. No entanto, o nosso produtor, o percentual dos nossos produtores ligados aos cooperativos de crédito é bem maior do que dos bancos oficiais. Então, que também sejam incluídas essas cooperativas nessa medida provisória, que o agricultor possa ir, na sua cooperativa de crédito, obter esse financiamento nas mesmas condições.